Olha, deixa eu te falar. NA Multimarcas, aqui você não tem dor de cabeça com absolutamente nada. Por quê? Benefícios. Seu cadastro é aprovado em 5 minutos. Mais de quantos clientes cadastrados, Neto? Mais de 10 mil clientes cadastrados. Lembrando, Brunão, se você quer deixar seu carro numa loja que tem 30 anos de transparência, credibilidade, deixa aqui, a gente administra, vendeu seu carro, a gente faz um tédio na sua conta. Traga com garantia. Transferência ao tanque cheio, enfim. E carros, claro, selecionadíssimos, que é um exemplo. Vamos falar desse aqui, Neto. Logan 2009, olha, estado de zero esse carro mesmo. Você vai me dar, não, você não vai me dar nada de entrada, você vai pagar 60 vezes de R$ 698. Falei que é fácil de levar carro, vamos falar desse Fiat Uno. Esse é o Fire 2006 Flex, olha, o mais barato também que existe por aí. Não tem, nós temos, ó, um branco desse aqui também. Vamos fazer o seguinte, você não vai me dar nada de entrada, você vai pagar 60 vezes de R$ 469 ao mês. Parcelinha de geladeira e vamos fechar com esse carraço aqui, esse Adventor. Quem tem uma ideia, compra a ideia, Adventor na N Automóveis, 2010, único dono, estado de zero. R$ 47.000 para R$ 43.800. Vamos fechar então com o endereço, né, Neto? O endereço é Avenida Arthur Bernardes, 977, nosso telefone é 3342-9002. Quero mandar um abração para o Paulinho. Paulinho, inauguração da nova loja. Parabéns, Deus te abençoe, irmão. N.A., vem pra cá. Vem.